Olá amigos do canal Pé no Mato, estou com essa planta aqui muito conhecida, mas talvez alguém só ouviu falar na internet, mas eu quero falar para vocês sobre o Orapronobis. Galera, sem frescura, sem resenha, Orapronobis está sendo a planta que o povo mais está correndo atrás para fazer o seu consumo e não é tão prático assim você consegui-la no processamento, é muito caro, tem gente pagando muito caro, só que a gente aqui quer mostrar para vocês a forma e como vai chegar esse produto para vocês, bem rapidamente para que o vídeo não se torne extenso. Nego velho, mostra aqui para o pessoal do canal Pé no Mato, primeiramente, essa planta que nós fizemos, olha o tamanho dela aí, medindo aí mais de um metro de altura. E o que acontece nessa situação? Vamos falar aqui sobre a parte nutricional, ela é rica em proteína, essa planta auxilia em emagrecimento, melhora o funcionamento do intestino, previne anemia e também, nego velho, evita o envelhecimento, que é o mais importante, pessoas procurando algum paliativo aí, fortalece os ossos e o dente também, nego velho. Então é uma grande fonte de proteína e sais minerais. Se todos fizessem o consumo dessa planta, você que vai aí no médico, no posto de saúde, traz aí uma sacola cheia de remédio, para com isso pessoal, pelo amor de Deus, vamos começar a usar algo natural, algo que a natureza nos forneça. E a roça do canal Pé no Mato trouxe para vocês aqui. E olha só a novidade, nós estamos trazendo para vocês agora processado, trazendo dentro de um saquinho, um saquinho feito todo o processamento em 100 gramas, 200 gramas, conforme o freguês quer. Então nós vamos estar deixando para vocês o número do WhatsApp aqui, deixando o número do WhatsApp para vocês aqui, para vocês entrarem em contato. Não importa aonde vocês estão, nós vamos vender para você esse produto in natura, um produto que tem salvado muitas pessoas com anemia, ele na verdade é um complemento, é um complemento na alimentação, pessoas que são veganas, que precisa fazer o consumo, não consome carne animal, produto de origem animal, mas vai fazer o consumo do Hora Pronobis. Mais uma notícia para vocês, não vamos parar por aí, temos diversas, diversidade de produtos, de medicamentos naturais que nós vamos estar vendendo, mas aqui já está preparado, já fizemos o processamento e não é tão prático assim, você pode plantar isso aqui, mas em vez que você vai lá preparar o alimento, preparar um suco, você vai colocar uma colherzinha dentro daquele suco daquela batida, você vai estar consumindo diversas folhas dessas, isso que é o mais interessante, levar uma porção menor, com maior teor de proteína, sais minerais, ferro, zinco, manganês, para a sua mesa. Então pessoal, vamos parar de medicamento, vamos parar com tudo essas coisas químicas e vamos tentar fazer um tratamento orgânico, um tratamento com coisas naturais. Então quero deixar aqui novamente, no vídeo, no vídeo aqui, ao seu lado aqui, vai estar mostrando o WhatsApp, entre em contato e nós vamos abastecer vocês com este produto in natura, de 100 gramas, 200 gramas, 300 gramas, por um baixo preço. Tem gente aí cobrando monstruosidade e nós levamos do canal Perno Mato, esse produto que também não é cultivado com algo adubo químico, ele é totalmente orgânico e vai levar uma planta orgânica, um medicamento, um suplemento para a sua casa orgânica. Então pessoal, conto com vocês aí para fazer a compra do produto canal Perno Mato, que você vai estar levando saúde à sua mesa. E não esqueça, é melhor que você comece seu tratamento, comece a fazer o consumo desse produto antes que seja tarde demais. Tomar medicamentos que dão efeitos colaterais. Ah, vou parar com medicamento? Não! Mas você vai começar a complementar essa medicação, esse suplemento que você toma para fazer uma musculação, para rejuvenescimento. Então esse produto, ele tem tudo aqui dentro desta folha, nego velho. A gente não pode fazer enrolação com o povo, nego velho. Nós temos que mostrar para o pessoal do canal Perno Mato, que essa folha, ela vai ser processada, após processada, que passa por diversos processos para ela chegar a par de estar moída, de estar toda trituradinha dentro de um saquinho, é muita dificuldade. Mas nós temos comprometimento com o verde, com a saúde, com o produto que é bom e vamos levar até você. Vai lá, entra no zap, faça seu pedido, mandamos pelo correio e você vai consumir, levar saúde para a sua mesa. E lembrando, temos mais novidade para você, um abraço do canal Perno Mato. Compartilhe esse vídeo, seu like e compartilhe com seus amigos, que eles vão também estar adquirindo, adquirindo este produto de forma processada e natura. Abraço do canal Perno Mato.